Pessoal, eu tô aqui hoje pra listar os 10 melhores acessórios pro Samsung S20 FE E você aí que não tem um Samsung FE, calma, calma, que tem muitos acessórios aqui Que são bons pra outros smartphones, bons também pra iPhones Mas um ou outro é bem específico aqui pro S20 FE, pra linha S da Samsung Então fica nesse vídeo, porque os acessórios aqui vão te surpreender E certamente alguns você pode não conhecer e vai facilitar bastante o dia a dia no uso do seu smartphone E galera, sempre peço pra vocês, deixa aquele like no vídeo que ajuda muito o trabalho da gente aqui Dá aquele ânimo a mais pra gente saber que tá no caminho certo E esse vídeo vai atingir mais pessoas e mais pessoas conhecerão todos esses acessórios que eu vou citar Galera, que o S20 FE é um excelente custo-benefício Eu acho que você aí já tá careca de saber, enfim, eu também tô de boneco porque eu também tô ficando careca Mas é aquele negócio, tá todo mundo careca de saber que é um baita custo-benefício Muita gente já comprou ele É verdade Mas muita gente ainda não comprou os acessórios Vamos lá, a primeira coisa que eu quero mostrar é a capinha que eu uso aqui no S20 FE É uma capinha rígida, você pode escutar Essa capinha aqui tem pontos positivos e negativos Eu tô com ela desde quando eu comprei o S20 FE, que deve fazer quase um ano, né? Ainda não faz um ano Mas a capinha tá em perfeito estado, comprei no AliExpress Muita gente gosta, pergunta pra mim que capinha é essa Então, primeiro acessório que eu tô mostrando aqui pra começar com o pé direito É essa capinha aqui da Zorotivi Zerotivi É um Z-Rotivi A marca dela, eu comprei no AliExpress Eu gosto muito porque dá a sensação de tá sem capinha A capinha se acopla tão bem no smartphone Que fica bem justinho E você segura ele que não escorrega, ajuda a não escorregar também E fica bem prático, né? Fica ergonômico, falar de um termo um pouquinho mais bonito pra vocês Porém, não deixa ela cair Porque como ela é rígida, ela não absorve muito bem impactos É mais pra riscos E película eu uso aqui no S20 FE Uma película cerâmica, que ela é um pouquinho mais fina do que a película de vidro É isso, preferência minha Você pode seguir ou não, fica a seu critério Mas tô gostando bastante porque não deixou nenhuma borda no aparelho Ela pegou até o cantinho aqui e ficou bem legal Tá suja Então esse é o primeiro acessório, a capinha do AliExpress Que deixa o celular com uma pegada incrível É, tá bom Segundo acessório pro S20 FE E esse é muito específico pra linha S da Samsung É um hub HDMI e também USB pra você transformar o seu S20 FE em um computador Você sabia que o seu S20 FE faz isso? Tem até um vídeo que eu vou deixar aqui em cima Vou deixar também na descrição Que eu mostrei em detalhes como que é o modo DEX Então agora eu quero recomendar esse hub Porque ele é custo-benefício Ele não é muito caro Não, ele é barato na verdade Não é muito caro, ficou estranho Ele é barato, tem no AliExpress Ele é da O Green Esse modelo específico aqui Ele vai ter duas portas USB desse lado 3.0 Aqui tem a entrada HDMI Que você vai ligar o seu monitor Ou então a sua televisão Aqui tem uma entrada USB-C Pra você carregar o seu smartphone Enquanto você tá usando ele como computador Então essa parte aqui vai acoplada no seu Conectada né Vai conectada no seu S20 FE E aqui você vai conectar o carregador normalmente E vai carregar ele enquanto você tá utilizando o modo DEX Aqui na ponta também tem a entrada de internet Então é um hub compacto Muito completo e ainda é de metal Eu acho que é um dos acessórios mais fundamentais que você tenha Caso você já tenha o S20 FE Ou S20 Ou S10 Todos os Samsung que aceitam modo DEX Eu recomendo muito que você tenha um hub USB E esse aqui 5 em 1 da O Green Eu acho que é uma excelentíssima compra Agora um outro acessório que eu uso bastante Principalmente junto com o smartphone da Samsung No caso aqui o S20 FE Ele funciona muito bem A integração com o Samsung é excelente Porque é um fone da Samsung É o fone Buds 2 Galera parece um pequeno feijãozinho Galera esse fone da Samsung é muito confortável Muito gostoso Vou até colocar ele aqui Ele fica bem discreto no ouvido Tem cancelamento de ruído Tem um grave muito bom Dá pra você também equalizar ele Através do aplicativo da Samsung Que você instala no aparelho Tem várias equalizações pré-definidas Tá até começando aqui o cancelamento de ruído Mas basicamente eu tô recomendando ele Principalmente pela integração aqui com o S20 FE Mas eu também uso ele no computador Uso também com o meu iPhone Quando eu tô utilizando o iPhone Quando eu tô utilizando o Samsung Funciona muito bem Porém ele fica ainda melhor Quando se trata de um aparelho da Samsung E nesse caso aqui o S20 FE É uma dupla bem dinâmica E esse acessório aqui você deveria colocar na sua lista Porque é um excelente fone de ouvido O nosso quarto acessório Tá aqui dentro da minha mão E ele é importantíssimo Que você preste atenção na hora de comprar Eu tô falando de um micro SD Que é um cartãozinho de memória Espero que esteja focando Esse daqui é especial pra smartphone Ele é mais rápido É mais otimizado pra você utilizar no smartphone Qual que é o tipo dele E qual que é a diferença Primeiramente esse daqui é de 128 GB O meu S20 FE tem 6 GB de RAM E 128 GB de armazenamento Aí eu ponho mais 128 GB de cartão de memória Então ele vai ficar com 256 GB E esse cartão de memória que eu uso no Samsung É o SanDisk Extreme O cartão de memória do tipo A2 É um dos melhores pra você ter no seu smartphone A memória é mais rápida E mais otimizada pra você utilizar no seu aparelho Falando da forma mais simples possível Se for comprar um cartão de memória Tenta comprar desse tipo A2 Então anota aí SanDisk Extreme V30 A2 Mas pode ser outra marca Mas tenta buscar um A2 Agora o nosso quarto acessório É um controle de videogame Ou então você chama ele de joystick Ou então de gamepad Esse daqui é o GameSir Ou se não GameSir T4 Pro Ele é muito completo Você consegue colocar o seu smartphone aqui E consegue jogar via Bluetooth Ou então você joga também via USB Se você tiver no modo Dex Você pode conectar isso daqui No hub USB que eu tinha mostrado antes Então a latência vai ficar ainda menor Mas caso você queira jogar apenas pelo Bluetooth Você consegue jogar aqui Ele ainda acende um LED bem bonitão mesmo A bateria desse controle aqui é muito boa Dura muito Eu uso também no computador pra jogar meu fifinha Só tem o ponto que eu quero mostrar pra vocês Tá até derrubando o celular Deixa eu tirar aqui Então é muito compatível com o Samsung S20 FE E é uma boa recomendação de verdade Comprei no AliExpress Excelente controle Pegada muito parecida com controle de Xbox Construção muito boa Porém a parte traseira aqui Tá vendo que eu tirei os botões? Aqui atrás tem alguns botões dedicados Que são bons principalmente pra jogo de tiro Às vezes você configura aqui o X O quadrado Tudo aqui atrás Porém quando eu tô jogando FIFA no PC por exemplo Toda hora eu tava apertando sem querer o botão traseiro aqui É, ficou bem estranho isso Eu apertava o botão aqui do controle Aí eu peguei e tirei Porque eu achei que ficou melhor pra mim Se eu pudesse escolher hoje Eu compraria um sem esses botões Mas se você quer um controle pra jogar Call of Duty Pra jogar algum jogo de tiro Que esses controles aqui vai te ajudar A ter uma performance melhor no jogo Então pode ser uma boa pra vocês Só tô recomendando aqui Porque realmente Esse controle aqui me surpreendeu Acho que não compensava eu fazer um vídeo exclusivo dele Mas aqui num vídeo de acessórios Essa é uma excelente recomendação Um produto que vai durar muito tempo com vocês aí Pera que eu tô perdendo as contas de quantos acessórios já foram Eu acho que agora é o sétimo Vamos lá, vamos fingir que é o sétimo Depois eu conto se deu 10 ou não Eu sou ruim de conta Que loucura É um carregador também da Algreen Só que esse é de 65 watts O S20 FE vem com um carregador de 15 watts na caixa Porém ele suporta até 25 watts Ah Rodrigo, então se eu colocar um carregador de 65 watts no meu S20 FE Ele vai torrar, ele vai queimar, ele vai fazer pão com manteiga na chapa Não, não vai cara Quem delimita a quantidade de energia que vai pro celular É o próprio celular Então ele pega, fala pro carregador aqui Ô meu chapa, pode mandar 25 watts Que eu suporto os 25 e vou carregar rapidão Então você pode muito bem utilizar um carregador mais forte E esse daqui eu recomendo bastante Porque ele é bem compacto E tem 65 watts nesse pequeno corpinho aqui E ele tem 3 saídas USB A, que é essa maior E tem 2 USB tipo C Na USB tipo C você consegue até 65 watts Talvez você tenha um notebook também que carrega por USB-C Esse também funciona Ou até se você tem um Macbook e tal Também funciona bem pra carregar ele Muito top Continuando o carregador No carro eu utilizo esse cara aqui Que é muito, mas muito bom Eu tenho que ligar ele pra vocês verem como que ele funciona Essa parte de trás aqui você coloca na saída de ar do carro, né Então ele vai ficar parado no painel Aí ele tem esse botão aqui que é só um sensor que você encosta Que ele abre e fecha aqui a braçadeira dele, essa lateral Quando você coloca o celular Ele já pega e fecha sozinho E começa a carregar por indução Então é uma opção bem legal de deixar no painel do carro Pra você carregar o seu smartphone No caso aqui o S20 FE É um bom acessório Agora outro acessório que eu recomendo também É esse carregador por indução Que você deixa na sua mesa aí Conectado a um outro carregador Por exemplo esse Você deixa conectado embaixo da mesa E fica só isso daqui na parte de cima da mesa Você deixa aí carregando Funciona muito bem com o S20 FE Aqui o local do carregamento de indução Dá certinho nessa base aqui E eu acho que fica bem legal Galera, lembrando que todos os links vão estar na descrição Caso vocês tenham interesse Mas não precisa comprar nada não Esse vídeo é só pra mostrar pra vocês Algumas opções Você pode comprar outra marca Fica a seu critério Mas fiquem sabendo que tem essas opções legais no mercado Se eu não comprar nada o desconto é bem maior Outro acessório que eu tenho utilizado no dia a dia E esse eu tô curtindo pra caramba É essa caixa de som aqui Bem grande Que é a Tronsmart Bang Bang Dá uma olhada nisso Essa caixa de som aqui tem 60 watts RMS Se eu não me engano Ela é até bem pesada Vou mostrar em detalhes pra vocês Ela aqui é de tecido Tem esse LED aqui embaixo E ela é muito, mas muito, muito, muito bonita Olha essa lateral Esse radiador passivo dela Eu acho que é a caixa mais bem acabada Que já apareceu aqui no canal Caso você queira um vídeo Que eu mostre essa caixa em detalhes Comenta pra mim Que eu faço um vídeo especial pra vocês Mas eu vou deixar agora tocando ela um pouco Pra mostrar como que ela é E vale muito a pena É muito, 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 muito boa Galera, chegamos ao nosso último acessório Que é um microfone Eu deixei ele como um acessório bônus Porque há pouco tempo eu cheguei a utilizar ele Com o smartphone E achei bem legal Aqui é uma entrada USB tipo C E aqui no celular você conecta normalmente Aí você fala, Rodrigo, será que eu vou ter que configurar alguma coisa? Não Ele já configura automaticamente A única coisa que você vai mexer vai ser a quantidade de volume Vou entrar aqui no gravador só pra vocês verem Entrei aqui no gravador Já aparece aqui Microfone externo será utilizado para gravar Galera, e a qualidade fica muito boa Você que tá participando de alguma reunião pelo celular Fica muito show Vou gravar pra vocês verem Galera, essa é a qualidade do microfone FIFINE Ou FIFINE Gravando aqui direto do S20 FE Galera, fica muito, muito legal O volume dele aqui tá mais ou menos na metade Muito competente Dá pra você gravar seus vídeos com esse microfone Se você quiser tá com um celular aqui gravando o vídeo Vai captar o áudio através desse microfone E a conexão aqui USB-C facilita muito o processo E ele ainda tem esses LEDs aqui Que deixa ele todo bonitão Ele parece muito aquele microfone da Shure, né O SM57 Então é um acessório bem legal Tem no AliExpress também É um baita microfone Custo-benefício incrível Galera, então esse foi nosso vídeo Com os melhores acessórios pro Samsung S20 FE Mas vocês viram Esse microfone, por exemplo Vai funcionar em qualquer celular que tenha USB-C Já outros acessórios vão funcionar em qualquer smartphone E até em iPhone também Galera, então solta o like E comenta pra mim qual acessório que você mais gostou Talvez a gente pode fazer um sorteio Alguma coisa Então comenta aí pra gente Tchau, tchau Tchau, tchau